A pergunta de hoje é, Deus pode perdoar um assassino? Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que Deus perdoa pequenos pecados, como a mentira, a raiva e pensamentos impuros, mas não perdoa grandes pecados, como o assassinato e adultério. Isso não é verdade. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para pagar a pena por todos os pecados de todo o mundo. Quando uma pessoa coloca sua fé em Jesus Cristo para a sua salvação, todos os seus pecados são perdoados. Isso inclui pecados passados, presentes e futuros, grandes ou pequenos. Jesus morreu para pagar a pena por todos os nossos pecados e uma vez perdoados, todos são perdoados. Todos nós somos culpados do pecado e merecemos a punição eterna. Jesus morreu por nós, para pagar pelos nossos pecados. Quem crer em Jesus Cristo para a salvação é perdoado, independente de quantos pecados tenha cometido. No entanto, um assassino ou adultério, provavelmente, ainda terá que enfrentar sérias consequências, legais, relacionais, por suas más ações, provavelmente mais do que alguém que era apenas um mentiroso. Mas os pecados de um assassino ou um adultério são completas e permanentemente perdoados no momento em que essa pessoa acreditar e colocar sua fé em Cristo. O tamanho do pecado não é o fator determinante, e sim o tamanho do sacrifício expiatório de Cristo. Se o sangue derramado do Cordeiro Imaculado de Deus for suficiente para cobrir todos os pecados de todas as pessoas que chegariam a ter fé nele, então não pode haver limite para o tamanho ou tipo dos pecados cobertos. Quando ele disse, está consumado, o pecado recebeu um fim. Plena expiação e satisfação foram dadas pelo pecado. O perdão completo foi obtido, a paz foi feita e a redenção de todo o pecado foi alcançada. A salvação era certa, segura e completa. Nada precisa ser ou poderia ser a ela adicionada. Além disso, a obra salvadora de Cristo foi feita inteiramente sem a ajuda do homem e não pode ser desfeita. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Baixe o nosso app disponível em iOS e Android. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal.